Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! O número 1 nos lembra de que criamos nossas realidades com nossos pensamentos e crenças e ações. O número 9 carrega as vibrações de liderar pelo exemplo de positivo, humanitarismo, filotropia, força de caráter, altruísmo, benevolência, não conformidade, influência, tolerância, humanidade, humildade, generosidade, caridade, trabalhadores de luz, trabalhadores da luz, os conceitos de karma e dharma e a lei universal e as leis espirituais. O número 9 também se refere a finais e conclusões. O número 6 traz seus atributos de capacidade, estabilidade, provisão, sortimento e os aspectos monetários e materiais da vida, do amor ao lar e à família. Nutrir e cuidar dos outros simplesmente com fiabilidade, responsabilidade, resolução de problemas e capacidade de comprometimento. O número 8 acrescenta suas energias de poder, autoridades pessoais, manifestando benevolência, abundância positiva, autoconfiança, sabedoria interior, confiabilidade, perspicácia, decisão, discernimento e bom senso. Se você está intuitivamente sentindo que uma parte da sua vida está chegando ao fim, o anjo de número 1968 pode ser uma validação para você. Ele sugere que notícias ou informações positivas sobre próximos mudanças que envolvem a conclusão ou encerramento de uma intensa circunstância ou situação que está a caminho. Isso pode desencandear uma reação em cadeia com outras situações ou problemas relacionados ao não relacionados, também chegando ao fim com o resultado. No momento você pode estar enfrentando obstáculos, impedimentos, mas tudo isso está acontecendo por razão que ficarão claras para você no devido tempo. Depois que isso acabar, as coisas começarão a fluir com mais facilidade e fluidez em sua vida. O anjo de número 1968 também traz uma mensagem sobre seu estilo de vida, propósito de vida, escolhas e carreiras. Se você está pensando em focar em iniciar ou expandir uma prática baseada na espiritualidade, profissão ou carreira ou projeto baseado em serviços do coração, anjo número 1968 é uma indicação positiva de que você entrará no sucesso do empreendimento ou atividade escolhida. É uma mensagem para levar a cumprir o verdadeiro chamado de sua alma, sem mais demoras e se concentrar no propósito da sua vida como trabalhador da luz. Anjo de número 1968 incitiva você a agir para viver e servir ao seu propósito de vida e viver como um exemplo maravilhosamente positivo de como ser. É seu direito de ser poderoso, portanto, suas energias pessoais de maneiras amorosas que beneficiam a si e a outros, ouça suas mensagens intuitivas e tome suas ações na direção que a sua alma chamar. Anjo de número 1968 também traz um lembrete de que nada é impossível quando você se dedicar a isso. Você recebe impulso de energia para ajudá-lo como sua habilidade e manifestação, a fim de se tornar seus sonhos realidade. Os anjos lembram que a verdadeira força vem de dentro. A força reside em nosso coração, mente e alma, em um conhecimento e convicções internos que nos sustentam, principalmente quando o tempo são difíceis. Permaneça firme em suas convicções e seja a pessoa poderosa que você nasceu para ser. É hora de que você entrar em seu propósito e poder ser o fiel a si mesmo e a todos os sentimentos. O número 1968 refere-se ao número 6, 1 mais 9 mais 6 mais 8 é igual a 24, 2 mais 4 é igual a 6. Então, o anjo é de número 6. Se você quer saber mais sobre o número 6, clique na nossa playlist de simbologia e veja lá o vídeo tudo sobre o número 6. Então, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e deixe aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo. Gostou do vídeo?